Olá, eu sou o Pepe. E eu sou a Maki. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos aprender juntos o manual de conduta do Grupo Brasil. Primeiro as damas. Ah, muito obrigada. Então vamos lá. O Grupo Brasil conta então com as empresas Geomembrana Brasil, Embu Geomembrana e Goiás impermeabilizações. Atuando no mercado de trabalho nas áreas de impermeabilizações, revestimentos e das mais diversas obras geotécnicas e ambientais, o Grupo Brasil conta com ampla experiência de seus técnicos e busca pelo contínuo aperfeiçoamento de seus colaboradores. Dentro de alguns serviços destacam-se. Instalação de Geomembrana PAD e PABDL, geotêxtil não tecido, geocompostos drenante, geocélula, perfil PAD, soldagem de tubulação em PAD, fio de solda em PAD a porte. O objetivo deste manual de conduta é para promover a sua completa integração, facilitar a comunicação interna e o desempenho de suas atividades. Aqui você encontrará informações sobre o Grupo Brasil.